Olá pessoal, tudo bem que vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Palpites do Nilcinho. Galera, antes de eu passar esse palpitinho pra Loteria Federal, quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar o nosso vídeo. Vai, se inscreve aí, like, like, like. Você quer fazer o seu joguinho direto da tua casa? Ter um cambista online pra você o tempo todo? Quer? Entre em contato com o Cacique por esse zap aí. Fala aqui o Nilcinho de Col, você vai fazer o joguinho com ele. E ganhando o bicho, vai receber na hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.